E aí pessoas que estão esperando o resultado das eleições dos Estados Unidos, tudo bem com vocês? Eu acho que sai o último livro do Game of Thrones e não sai o resultado dessa eleição, se bem que depende de quando você está vendo esse vídeo também, pode ter saído já. Bom, aproveitando o embado das eleições dos Estados Unidos, e logo mais a gente vai ter eleições no Brasil também, eu resolvi dar uma pesquisada em como que é o processo eleitoral para presidente aqui na China, e é um processo relativamente simples, e assim como nos Estados Unidos, o presidente é escolhido por delegados. O problema é o processo até chegar nesses delegados. Primeiro que existem nove partidos por aqui, o Partido China de Gong, o Partido Chinês Democrático de Trabalhadores e Camponeses, Mas todos esses partidos, para poder existir, eles têm que aceitar trabalhar sob a liderança do Partido Comunista Chinês. Inclusive a Constituição da China diz o seguinte, O sistema de cooperação e consulta política dos partidos será desenvolvido e liderado pelo Partido Comunista Chinês. Então esses partidos menores até têm uma certa relevância local, mas têm praticamente nenhum poder a nível nacional. Por isso que o foco é todo do Partido Comunista. Já para poder participar das eleições presidenciais aqui na China, a pessoa tem que ter pelo menos 45 anos e ser cidadão chinesa, além de ter, claro, todos os direitos eleitorais. Mas talvez a tarefa mais difícil é entrar no Partido Comunista Chinês. E o processo já começa da escola, estudando sobre coletivismo, patriotismo, socialismo e comunismo. Além dos cinco amores, como eles chamam aqui, né? Que é amor à nação, amor às pessoas, à ciência, ao trabalho e à propriedade pública. Mas é só aos 18 anos que um cidadão pode aplicar para entrar para o Partido Comunista Chinês, escrevendo uma redação e explicando por que ele quer participar do partido e por que ele acredita no Partido Comunista. Além de outros pontos sobre política e etc. Dizem que o Xi Jinping tentou nove vezes essa aplicação e só foi aprovado na décima, sendo que o pai dele já era um membro do Partido Comunista. Se a aplicação for recebida, a pessoa vai então participar de uma série de cursos sobre a constituição do partido, história do partido, comunismo e etc. E depois tem que fazer um teste sobre marxismo, as teorias de Mao Zedong, de Deng Xiaoping e etc. Só 3% dos aplicantes passam nessas provas. E essa prova só pode ser feita duas vezes. Se não passar na primeira, só tem mais uma chance. E aí passando pelos testes, a pessoa tem que fornecer dados pessoais seus e da família, que aí vão ser investigados. Por exemplo, vai alguém do partido na faculdade e conversar com professores, etc. para saber como é aquela pessoa. E aí tem que participar de eventos do partido, palestras, cursos e etc. Toda essa participação vai ser considerada, analisada e investigada para saber se a pessoa está realmente interessada em participar e ser um membro ativo ou não. Além disso, ainda precisa ser recomendado por outros dois membros do Partido Comunista e participar de uma entrevista na sede local do partido. Depois disso tudo, se aprovado, a pessoa vai para um estágio probatório que pode ser de até um ano e a sede local do partido é que decide se a pessoa fica ou não. Esse processo todo pode levar anos e envolve também estudar sobre política na China e internacional, história, confucionismo, filosofia e etc. Já para chegar no topo do partido, é um processo muito longo e envolve muito trabalho público. O Xi Jinping, por exemplo, começou em 1979, logo depois que ele saiu da universidade, como secretário-geral da Comissão Militar Nacional. Mas antes de chegar na eleição para presidente, propriamente dita, eu preciso falar do Congresso Nacional do Povo, que é o maior órgão legislativo do país e o maior parlamento do mundo, com 2.980 membros. A China abriu os trabalhos do Congresso Nacional do Povo, que deverá aprovar na segunda-feira a emenda constitucional que remove o limite de dois mandatos presidenciais e que vai permitir a Xi Jinping continuar como chefe de Estado por tempo indeterminado. Eles se reúnem anualmente por cerca de duas semanas para votar leis, escolher o presidente. É considerado um trabalho secundário e eles não recebem por isso. Esses 2.980 delegados são eleitos por cinco anos por membros de assembleias estaduais, com o Partido Comunista detendo ampla maioria das cadeiras, 2.099, e o restante dos 856 são de outros partidos pequenos e pessoas independentes. 25 cadeiras são vacantes e eu não consegui descobrir porquê. 25% dos membros do Congresso Nacional do Povo são mulheres e 14,7% são membros de minorias étnicas chinesas. E na China são 56. E há uma rotação de cerca de 36% em cada eleição. Para a gente ter uma comparação, nos Estados Unidos é cerca de 18% só. Mas para chegar a ser eleito para o Congresso Nacional, como eu falei, o membro precisa ter uma vida política longa e mostrar resultado. Todos os membros ou foram prefeitos de cidades grandes, governadores, líderes comunitários grandes em províncias, ou trabalharam em governos nacionais anteriores. Não tem como uma pessoa sair do nada e chegar lá no Congresso Nacional do Povo. Além deles terem que estudar muito sobre comunismo, confucionismo, filosofia, normalmente possuem uma educação universitária. O Xi Jinping, Hu Jintao e o Jiang Zemin, por exemplo, são engenheiros. E de acordo com o partido, essa junção de experiência com vida pública, mais educação formal em ciências, política, filosofia, é para evitar que pessoas despreparadas cheguem ao poder. Inclusive, eles usaram a eleição do Trump em 2016 como exemplo do que pode acontecer com uma pessoa despreparada chegando a ser presidente do país. Mas voltando ao Congresso Nacional do Povo, uma das suas atribuições é escolher a Junta Nacional do Povo. Essa junta é formada por 178 pessoas, como membros de altos escalões do partido, membros da Associação da Indústria e Comércio da China, pessoas sem partido, líderes e delegações que formam o Congresso do Povo, e aí incluindo Hong Kong, Taiwan e Macau, e também membros do Exército de Libertação do Povo. Essa junta escreve uma lista com possíveis candidatos, passa essa lista para o Congresso Nacional do Povo, que vai analisar e revisar e aprovar. Só assim é que a junta procede com a eleição para a presidência. Além disso, o Congresso Nacional do Povo também escolhe o chairman do Partido Comunista Chinês, que desde 1993 é a mesma pessoa que ocupa o cargo de presidente. Então, Xi Jinping hoje é o líder do Partido Comunista Chinês e também o presidente da China. Outra coisa que eles fazem é eleger o vice-presidente do país, que hoje é Wang Qishan. Então, sim, existe eleição na China, que é diferente do que a gente tem no Brasil, que no Brasil a gente tem um sistema de uma pessoa, um voto, que aqui na China até existe, mas para níveis muito pequenos, como, por exemplo, vilas e cidades pequenas. Daí para cima, cidades maiores, províncias, condados, estados, é tudo voto indireto. Eles acreditam que esse sistema se adequa mais à cultura e aos valores asiáticos, além de focar muito em educação das pessoas e meritocracia. E até 2018 havia um limite de termos que o presidente poderia exercer a sua função, que eram dois, como no Brasil, e agora o presidente pode ser reeleito indefinidamente. Claro que esse vídeo aqui é só uma pincelada sobre um processo eleitoral que é extremamente complexo num país gigante. Eu pretendo falar mais sobre isso mais para frente, só o Congresso Nacional do Povo já dá um vídeo. Como sempre, as fontes do vídeo estão na descrição. Quem puder, fique em casa, continue lavando as mãos e que logo saia uma vacina.